Nós estamos aqui hoje, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar daquilo que eu confio e daquilo que eu acredito. Por isso que eu fiz questão de te convidar para estar aqui conosco para falar do Cicred. E tem o capital social do Cicred. Vamos começar explicando para a nossa população o que é, como que funciona essa parte aí do Cicred. Tiago? Então, Luiz, para a gente que está vivendo todos os dias e falando um pouquinho do cooperativismo de crédito, falando do Cicred em si, para a gente acabar se tornando uma coisa mais simples do mundo. Mas explicando um pouquinho, o que é o capital social? Imagine que você, quando se associa à cooperativa, você compra uma fatiazinha, um pedacinho da cooperativa. O capital social basicamente é isso. Qual que é o objetivo dele, de fato? Fazer com que o associado se torne parte do negócio, que ele seja dono da cooperativa e que ele participe do que hoje nós chamamos de sobras. Que, na verdade, entre aspas, são os resultados da cooperativa. Então, se associando, ele tem a oportunidade de participar desses resultados e da tomada de decisão da cooperativa. Eu acho que esse que é o diferencial do Cicred, né? Por isso que a gente sempre fala disso aqui durante a nossa programação. E olha, está vendo rodando aqui, tem mais de 96 prêmios, né, Tiago? Vamos falar um pouco aí sobre essa premiação também, a cada R$ 50,00 integralizados. A cooperativa, ela é forte quando ela tem um capital social forte, ou seja, que a cada arrecadação que a gente vai tendo, a gente vai ficando muito mais forte, vai aumentando o nosso patrimônio líquido. E a campanha, ela vem com o objetivo de incentivar os nossos associados, né, a depositarem ainda mais a confiança deles em nossa cooperativa. Então, olha que bacana, cada agência, né, aqui do Cicred Sul, hoje é Cicred Integração, mas atua aqui no sul do Mato Grosso, né, cada agência tem, né, disponível e está lá na agência, três televisores e uma motocicleta. Você pode visitar a agência, todas as agências da nossa cooperativa, você vai ver lá, três televisores e uma motocicleta, né, ou seja, os associados têm maiores chances de, né, serem sorteados. Já a caminhonete, aí ela está disponível, né, para todas as nossas agências. Então, nós temos os três televisores e a motocicleta para cada agência, né, e a caminhonete para todo o Cicred Integração, né, aqui no sul do Mato Grosso. Eu já sou associado lá do Cicred, né, por isso que eu gosto de falar do Cicred, mas eu chegando lá, não sou associado, vou me associar hoje lá no Cicred. Eu já participo dessa premiação? Exatamente. Depositando R$50,00 no capital, você já adquire um cupom. Então, a cada depósito que você realize no valor de R$50,00, você vai adquirir um cuponzinho e vai concorrer aos prêmios, né. É legal também, né, Luiz, ah, vocês que são associados, poxa, vamos fazer uma programação desse capital. Então, lá está, todo dia 10, por exemplo, todo dia 10 vai depositar, debitar da minha conta R$50,00, que vai para o capital. Ah, e esse capital vai para onde? Ele é teu, ele fica para você, né, você está ajudando a cooperativa a ficar mais forte. Então, é importante lembrar também que quem fez essa subscrição, né, esse agendamento mensal de R$50,00, que lá, para todo dia 10, que é um exemplo, né, da data que você acordou ali, passa na agência, retira mais um cupom. Mês seguinte, retira mais um cupom. Isso até o final de novembro, que dia 9 de dezembro nós temos os sorteios daí. Nossa, muito bacana, viu? Então, se eu fosse você que está acompanhando aqui a nossa programação, não perdia tempo? Passava lá no Cicred e confira essa. Pode ir lá conversar com o Tiago, fala assim, Tiago, viu a sua entrevista lá na TV Rio Garças, né, vim aqui para fazer a minha conta, se tornar associado, né, porque o Cicred tem a sua diferença aí, né, e por isso que eu gostaria que você fizesse o convite diretamente, você, Cicred, que entende mais do que eu aqui para falar sobre esta cooperativa importante no nosso país, né, podemos dizer, quero que você vire ali para aquela câmera, faça o convite para o pessoal se associar. Bom, gente, venham conhecer o Cicred, a gente faz esse convite com muito amor e carinho para que vocês conheçam a nossa agência, tomem aquele cafezinho com a gente, o cafezinho especial, feito com muito amor e carinho, para a gente conversar e explicar um pouquinho, né, o que é o Cicred, como que está funcionando a nossa campanha, e eu não tenho dúvidas, vocês não vão se arrepender. A gente é uma instituição muito séria, já com mais de 120 anos de história, então nós estamos aqui justamente para apoiar e desenvolver o município que a gente está aqui. Então, por favor, de coração, venham nos visitar, venham conversar com a gente, o cafezinho é por minha conta, tamo junto. É isso daí. Olha, meu amigo, você que está ligado aqui na nossa programação, então, ó, vai lá tomar o cafezinho por conta do Tiago, aqui que você ouviu ele dizer aqui para a gente, e claro, né, participar, podendo ganhar aí todas essas premiações aqui. Tiago, mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar ali do Cicred? Olha, Luiz, eu agradeço, né, na verdade, a nossa parceria e a oportunidade de falar um pouquinho aqui, né, das nossas ações, né, então, mais uma vez, convido a todos que possam comparecer, que façam uma nova visita aí para a nossa agência, que a gente está ali de braços abertos ali para recebê-los. E tem que contar a falar, né, que é uma equipe capacitada para atender muito bem toda a população aqui do município, né, Tiago? A gente preza muito pelo relacionamento e essa proximidade com os nossos associados. Então, sintam-se em casa.